Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante, conforme promete a sua palavra. Nós temos falado sobre o exemplo de Jesus diante dos desafios, diante da tentação de Satanás. E nós verificamos, dá licença aqui, deixa eu tirar os indigestos. Vamos tirar esse pessoal que tenta distrair você com seus comentários vulgares. Então, a primeira tentação do diabo foi com respeito à fome, quer dizer, à necessidade física. Jesus estava com fome. Então, o diabo sugeriu ele transformar as pedras em pães para resolver o problema dele de fome. Bom, essa foi a primeira tentativa de Satanás, ao que o Senhor Jesus respondeu com a palavra dele. A palavra dele é o abrigo de Deus. E Jesus recorreu ao abrigo de Deus, dizendo, Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, o homem só tem vida quando ele ouve a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele dá ouvidos a essa palavra, ele passa a ter vida, ele passa a ser feliz na terra. E você vê que a infelicidade se dá por conta da rejeição à palavra de Deus. Por isso, o ser humano sofre. Ele sofre porque ele rejeita a palavra de Deus. Ele rejeita seguir a orientação, seguir a disciplina, seguir a justiça, seguir a retidão de acordo com a palavra de Deus. Quando Jesus disse que está escrito, nem só de pão o homem viverá, o diabo não teve outra alternativa e sai. E aí, o que aconteceu? O diabo, o diabo, o transportou à cidade santa. Aí, Mateus capítulo 4 e versículo 5. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Quer dizer, o diabo mesmo levou o Senhor Jesus até a cidade santa, Jerusalém, e o colocou no pináculo do templo. E Jesus ficou na dele. E então, o diabo o tentou de outra forma, dizendo, se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Aí, o diabo apelou para a palavra de Deus. Veja só que o diabo usou agora a palavra de Deus para que Jesus não tivesse com o que responder. Ele disse, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, o diabo que falou, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Ele torceu um pouco a palavra de Deus, mas, mesmo assim, ele mencionou o Salmo 91, que todo mundo conhece. Agora, aí, o diabo partiu para o lado espiritual, para o lado da fé. Agora, imagine você, quantas vezes nós todos, você, eu, nós todos, somos invadidos por aquelas ideias, aquelas perguntinhas cínicas, aquelas perguntinhas satânicas, que dizem assim, ué, você está doente? Ué, cadê a tua fé? Você não é de Deus? Você não tem o Espírito Santo? Como é que você está aí doente? Essa é a perguntinha que sai da mente próprio diabo, que usa a boca de muitos parentes, entes queridos, para suscitar o quê? Suscitar dúvida. Da mesma forma como Jesus foi invadido pela dúvida, quer dizer, ele não deu ouvidos à dúvida, não deu ouvidos à sugestão do diabo, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não respondeu à pergunta dele, não fez o que ele queria, o que o diabo queria. Agora, Jesus ouve essa palavra, ora, atira-te abaixo, porque está escrito que os teus anjos vão te guardar, vão te proteger, você não vai cair, você não vai se machucar. Quer dizer, mais uma vez o diabo tenta, mas agora de forma que usando a própria palavra de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, cuidado, muito cuidado, tenha extremo cuidado, para que você não se deixe levar pela dúvida, porque o diabo é o autor e consumador da dúvida. Assim como Deus é o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo, o diabo é o autor e consumador da dúvida. Então, ele lança a dúvida, usando quem? Ele usando os incrédulos, mas aqui o incrédulo normalmente não sabe. não sabe esse salmo, não sabe dessa palavra, mas o diabo conhece todas elas. Mas, às vezes, o diabo usa o próprio irmão ou irmão. Por isso que é importante você dar atenção às pessoas com quem você anda. É isso que é importante. Você dar atenção, ou melhor, você prestar atenção para com as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando a pessoa é de Deus, a pessoa passa para você fé. Ela levanta a sua autoestima. Mas, quando a pessoa não é de Deus, ela abaixa a sua autoestima. É isso aí. Ela traz dúvida. Ela traz medo. Ela traz acusação. Ela traz argumentos que, muitas das vezes, são fortes para neutralizar a sua fé. O objetivo não é você responder e atender aos caprichos de Satanás, não. O objetivo é suscitar dentro de você, semear dentro de você a palavra de dúvida. Por isso que a Bíblia fala que a gente deve fugir daqueles que são maus. maus são as pessoas, maus são as pessoas que carregam consigo o veneno da dúvida. Então, você imagine, se não é admissível que a gente tenha amizades contrárias à nossa fé, é justamente por causa disso. Para que a gente não venha a ser inundado de dúvidas que essas pessoas trazem. Essa é a realidade. Essas pessoas trazem dúvidas que, às vezes, você não sabe responder de acordo com a palavra de Deus. E aí, você fica engasgado. Mas, aquelas pessoas, às vezes, sem saberem, elas estão sendo usadas pelo próprio Satanás para tentar você. Então, eu lembro que, apenas a título de exemplo, eu, quando me converti, eu falei, já falei isso várias vezes, eu não queria mais viver, porque eu não queria correr o risco de perder aquilo que Deus me havia dado, que é a salvação da minha alma. Então, eu procurava andar sozinho. Eu andava sozinho. Eu era um ermitão. Eu era um ermitão. Mesmo namorando, naquela altura, quando a jovem, quando a namorada não era de Deus, os pensamentos dela eram fúteis, vazios, inúteis, conversa mole para boi dormir. E, então, eu não aguentava. Eu saía fora. Então, eu procurava andar sozinho. Eu vivia a minha fé como se estivesse já no deserto. Porque eu não queria ser invadido pelas dúvidas das pessoas, dos outros, de ninguém. Especialmente dúvida de Satanás. Porque o diabo está sempre aparecendo e dizendo assim, ah, você é batizado com o Espírito Santo? Fala em línguas. Como se o batismo com o Espírito Santo estivesse limitado a falar em línguas. São nove os dons do Espírito Santo. Mas todo mundo só fala, só pensa, só fica ansioso, ansiosa por causa das línguas. Por quê? Porque a pessoa quer provar a si mesmo que ela é batizada com o Espírito Santo. E, na realidade, quem é batizado com o Espírito Santo não precisa provar para ninguém que é batizado. Ninguém. Porque o próprio Espírito Santo testifica, confirma em nós que somos batizados. Pronto, acabou. E os frutos, então, eles são notórios em nossas vidas. Mas existem mais nove dons, oito dons. Por que as pessoas não se preocupam com outros dons, mas só se preocupam com o dom de línguas? Ou, então, o dom de profetizar. Línguas e o dom de profecia. Mas o dom de profecia diz respeito à pregação do Evangelho. Quando eu estou pregando aqui, eu estou profetizando. Todas as vezes que eu entro no ar, todas as vezes que eu falo de Jesus, todas as vezes que eu subo do altar e prego a palavra de Deus, eu estou profetizando. Profecia é falar aquilo que Deus falou, queria fazer. Só isso. Você profetizar. Não tem nada a ver com adivinhação. Mas os filhos das trevas, de uma forma ou de outra, tentam, tentam inundar os da luz com a dúvida para justamente neutralizar a fé e consequentemente destruí-los. Porque se pela fé nós conquistamos os céus, pelas dúvidas nós conquistamos o inferno. Aliás, nem precisamos conquistar. É só não fazer nada pela fé que a pessoa já vai para o inferno. Essa é a realidade. Você tem que viver na fé, pela fé, de fé em fé, para você poder manter-se de pé. Porque se você não estiver na fé, você não se mantém de pé. Então, procure saber quem são essas amizades que você se envolve. É melhor você ficar sozinha. É melhor você nem casar do que casar mal. Casar com uma pessoa bonita por fora, mas podre por dentro. Quantas jovens, quantas mulheres estão perdendo a vida porque seus maridos lindos, maravilhosos, aqueles caras bem saradões, levaram para casa. Quando ela chegou em casa e começou a conviver com aquele saradão, aí viu que ele é uma peste. Ele é o próprio Satanás e acaba perdendo até a própria vida por causa da agressão dele. Feminicídio é o que mais existe hoje no mundo inteiro, especialmente no Brasil. Então, não seja boba, não seja tola, não seja criança, não seja infantil. Escolhe bem a pessoa com quem você vai andar. A pessoa, sei lá, mesmo sendo irmão, mesmo sendo irmão, nós estamos cheios de irmãos dentro da Igreja Universal. Infelizmente, desgraçadamente, essa é a verdade. Mas o que a gente vai fazer? A gente toca trombeta e chama todos. Agora, tem aqueles que não prestam. O que a gente vai fazer? A gente tenta falar de Deus. Agora, como é que a gente vai saber? Como é que vai adivinhar? Como é que a gente vai constatar que não é de Deus? Só o tempo. Só o tempo é senhor da razão e só o tempo vai dizer quem é quem. Então, não confie em ninguém. Quando diz respeito à sua salvação, por favor, minha amiga, meu amigo, não confie em ninguém. Ninguém. A não ser naquele que você entregou a sua vida. A Bíblia fala que maldito homem que confia no homem. Eu não posso confiar nem em mim mesmo. Eu não tenho o direito de confiar nem em mim mesmo, porque eu sei que eu sou vaso de barro. E barro, barro, barro. Não é aquele barrinho, não. Não é o barro limpo, não. É o barro de esgoto. É isso aí. Nós somos barros. Porém, Deus nos faz do barro, faz do barro, vasos para a honra, a honra dele, para a glória dele. Então, você que está nos assistindo aí, não se esqueça. A sua fé é a coisa mais preciosa que você tem na vida, mais do que sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos. Mais do que tudo nesse mundo, porque é ela que vai levá-la, levá-lo ao lar celestial. E o diabo quer justamente a sua alma. Ele, tocando na sua fé, ele toca na sua alma. Porque se a sua fé estiver em alta, a sua alma vai estar bem. Você não vai ter depressão nunca. Mas se a sua fé estiver embaixo, você vai ter problemas. Você vai ter problemas de dúvida. E quando isso acontece, o diabo se aproxima e começa a suscitar ou serear dúvidas. Se você não for sábia e não vigiar 24 horas por dia a sua salvação, você vai dançar, minha amiga e meu amigo. Essa é a realidade. Todos nós somos passíveis de erro. Mas quando nós nos excluímos das más companhias, nós temos mais uma blindagem para não atingirem a nossa fé e, consequentemente, a nossa alma. Cuide da sua salvação, amiga e amigo, porque o diabo não para. Ele tentou Jesus três vezes. A primeira foi com respeito ao pão, à fome, aos desejos físicos. Então, não se deixe levar pela tentação física. Mas também pela tentação espiritual, do ponto de vista espiritual. Ué, você não é filho de Deus? Pare com essa. Quantas pessoas, é claro, são tolas, são ignorantes. Não têm noção do que falam. Por isso a gente nem considera. Mas dizem assim, ué, você não é de Deus? Por que você não para com a pandemia da coronavírus? Eu sou filho de Deus, eu não sou Deus. Mas você vai falar isso? Vai falar para o incrédulo? Vai falar para o tolo? Vai responder o tolo? A Bíblia diz que quem responde o tolo, se faz tolo também. Então, deixa os tolos falarem para lá. Não dê ouvidos aos tolos para que você não venha ser prejudicado. E se você, por acaso, é uma cristã, mas você tem um pingo de orgulho dentro de si, você vai querer se defender, vai querer provar, por A mais B, que você é de Deus e que você é resistente, que você vence tudo. Não faça isso não, minha amiga. Vira as costas, vá embora. Não dê ouvidos aos tolos, porque quem dá ouvidos aos tolos com os tolos vai comer. Essa é a realidade. Vai se prejudicar. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. E não se esqueça, nós estamos naquele propósito da oração pela família todos os dias. Neste domingo, em qualquer igreja universal do reino de Deus, aliás, à meia-noite, todo dia, à meia-noite, meio-dia e também à meia-noite, nós temos a oração em favor da família. Se você ama a sua família, ore por ela, dê a sua vida, a sua fé, lute por ela, mas, por favor, ouvidos, você só dá a palavra de Deus, a voz de Deus. Deus abençoe, então, e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.